As fotos mostram Rinaldo na cama do hospital. Cheio de lesões e com a perna quebrada, ele ainda aguarda uma cirurgia. Rinaldo Souza Conceição, de 48 anos, foi atropelado e depois espancado na madrugada do último domingo. Nessas imagens, o homem aparece de moto no cruzamento das avenidas T2 com a T39 no setor Coimbra. No local, é permitido virar à esquerda. Segundo testemunhas, Rinaldo estava certo e fez a conversão com o sinal aberto para ele. Assim que é atingido, Rinaldo cai com a perna quebrada e mesmo assim recebe chutes e socos de três homens que estavam no carro. Aí depois que bateu nele, ele saiu, aí fez o retorno e ainda veio de novo. Veio de novo onde ele, aí foi que os homens não deixaram mais. Tinha dois homens lá, o vigia e outro homem não deixou mais. Testemunhas conseguiram anotar a placa do carro. A família do Rinaldo conseguiu a imagem que mostra o momento do acidente e até já identificou quem estava no carro naquela noite. Dona Raimunda, esposa do Rinaldo, já procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. Como a gente percebe aqui nesse lote, que é um lote alugado pela família, tem muito material reciclável. Como é o caso aqui desses papelões que o seu Rinaldo junta com a família para poder juntar e vender mais na frente. No dia do acidente, o seu Rinaldo estava nessa carretinha, aliás, puxando essa carretinha, que inclusive foi uma das primeiras a ser atingida. A gente percebe aqui, a carretinha está bem arranhada, a roda ficou amassada, o pneu claro secou. O seu Rinaldo puxava essa carretinha com essa moto aqui, a moto ficou completamente destruída. A gente percebe aqui, ficou quebrada, toda amassada. Essa moto ficou no chão enquanto o seu Rinaldo apanhava desses homens, como a gente viu nas imagens. Esse aqui é o ganha-pão do seu Rinaldo, através disso aqui que ele traz o sustento da família. A comida do dia a dia, o dinheiro para pagar a conta de aluguel, água e energia. Só que agora, depois do acidente e também de ter apanhado desses homens, o seu Rinaldo continua no hospital. Sem prazo para sair de lá e a família agora passa um aperto danado. O último boletim médico diz que o Rinaldo está em estado estável, respirando de forma espontânea. Mas segundo a família, a cirurgia da perna ainda não tem data para acontecer. Passou três dias em cima da máquina. Antes de ontem que eu fui no hospital, aí a gente falou que ia correr atrás. Eles pegaram e colocaram ele no outro quarto, mas não fez a cirurgia ainda. Dona Raimunda agora pede ajuda. Com o marido no hospital, ela não sabe o que vai fazer para comer e pagar as contas. A situação está difícil para nós agora. Pois é, ele no hospital, né? Perna quebrada. Só eu aqui. Chegou o aluguel. Não sei nem o que fazer para pagar. O que a senhora pede agora? Quem puder me ajudar com alguma coisa. O que está faltando para a senhora? Eu agradeço muito. É porque eu não tenho nem o dinheiro de pagar o aluguel. O aluguel da senhora é 300 reais? É 300 reais. E o aluguel já chegou? Já chegou. E água também, porque sempre a gente paga água junto. Quando vem pegar o dinheiro do aluguel, já tem que pagar água. Dona Raimunda, eu sei que a senhora está assistindo com a sua família aí. E eu peço agora. Dona Raimunda é minha conterrânea, lá de Imperatriz, no Maranhão. Eu vou pedir você, que está em casa, para nos ajudar a ajudar essa família. A Polícia Civil, inclusive, já informou que registrou a ocorrência e aguarda laudos do IML para seguir com a investigação. Se você puder ajudar a Dona Raimunda e a família, pode entrar em contato direto com ela. Esse telefone que tem na tela aí é o telefone da Dona Raimunda. É o 986057345. A Dona Raimunda, por causa da situação do marido, ela não tem nem o que comer em casa. Porque é o marido, o Rinaldo, que leva tudo para dentro de casa, vendendo os recicláveis que ele encontra durante o dia. E agora, nessa situação, ela não pode trabalhar. Ela está em casa e não tem o que comer e está devendo um aluguelzinho de 300 reais. Então, assim, eu sei que o nosso telespectador vai ajudar. Entre em contato com ela. Qualquer quantia que você puder ajudar é bem-vindo. E qualquer coisa que você puder levar também para aliviar o sofrimento dela, aí já vai servir para muita coisa. Detalhe, nós vamos ficar de olho. A polícia tem que encontrar esses caras, tem que saber porquê de tanta agressividade contra um senhor de quase 49 anos, trabalhador, que foi atropelado propositalmente, pelo menos as imagens mostram, e depois espancado sem nenhuma reação.